Feliz Natal, do sindicato, desejo a todos, nós para o mundo, cheio da cidade, muita saúde, muitos anos de vida. Feliz Natal, do sindicato, desejo a todos, nós para o mundo, que Deus possa abençoar e limpar o coração daquelas pessoas que ainda estão amarguradas. Não amar no coração de algum companheiro do trabalho Mas que Deus possa abrandar o coração De cada um de amor e paz Felicidade, Feliz Natal E o próximo ano novo Valeu Messias